Ah, Peter! Puxa, que bom que você veio! E como você está lindo! Apenas um minuto, Mary Jane! Tá bom! Desculpa, Peter, eu tenho que ir. Vamos fugir da festa depois e sair pra jantar só eu e você, sozinhos? É sério? Eu acho... Acho ótimo! Agora vem nossa próxima modelo, é a senhorita Mary Jane Watson. Estudante de teatro na PAD, Mary Jane, estonteante neste modelo de estampa de leopardo. Uau! Essa roupa libera um animal dentro de mim. E agora teremos Katrina com um modelo fantástico em zebra. Ei, esse cara errou entrada! O que esse cara quer aqui? O Homem-Aranha. Ai! Felicia Hardy? Parker, o que está fazendo aqui? A minha tia me deu o convite dela. O que você faz aqui? Esse é o evento da Fundação Hardy. A mamãe é a patronessa e eu estou ajudando. Foi uma ótima surpresa. Você pode me levar à festa depois. É, mas... Até depois, eu tenho que ir. Eu devia sair com a Mary Jane depois do desfile. O que é isso? Tá maluco? Pedro, deve ter sentido o meu cheiro. Parker? Cadê você? Cadê? Lavá-lo de novo com seus sumiços repentinos. Ah! O que é isso? O Homem-Aranha. Eu sei que você está aqui. Não se esconda de mim. Ah, que desfile lindo. Geralmente, esses shows são tão chatos. Ei, Jim das Selvas. Eu estou aqui. Onde está minha mulher? Você é o caçador. Não conseguiu achá-la? Maria! Se eu morrer, seu camarada também morre. Meu camarada? Seu louco selvagem, se você machucar o Robin... Você tem seis horas para salvar seu amigo. Me traga a Maria. Ela sabe como me encontrar. E não me subestime novamente. Ele raptou o Robin e é tudo culpa minha. Minha culpa. O que aconteceu com você, hein? Que tal eu fui raptado por um caçador biruta e selvagem, hein, JJ? O Robin... O Robin... O Robin...